Antes dos 16 já pensava em entrar no game Batendo a minha cabeça com minha conta na fame Com medo que eles reagissem da pior forma Mas graças ao desotio hoje continuo um filme Pra ser sincero nunca me deram uma dica gato Mas também não apoiam tanto Isso é um fato e hoje eu me engano com o facto de eu não ter tanto Mas o meu pensamento tá cada vez mais alto Todos temos dificuldades mais diferentes Independentemente delas eu olho pra frente Certas histórias de superações são comoventes Nunca desista a ser forte e aperta os dentes Porque com a pressão que a qual hoje o gás trabalha Te juro mano nessa estrada ninguém me atrapalha Ninguém não falha, trabalha, ainda vos ralha Porque uma rima boa vossa ainda cai Eu quero viajar, só ao me ouvir Por isso todos os dias luto pra conseguir Não faço os comentários, tô nem aí Vida dá a volta, as caminham pra frente, é só seguir Tudo quanto sabemos a partir de tudo Um sofrimento leva a chão que é coisa do outro mundo Eu trago a realidade em vários padrões Ninguém não descodificam, são os introjões Nas suas abordagens falam palavrões Por isso o people mete pouca fé nos seus sons Superações atrás de superações O que eu recebo quando ponho a mão nos meus sons Fica a olhar pra mim e pensa o que eu já basei Eu não basei mas também mano eu não fiquei Não vim aqui pra tirar o lugar de ninguém Só quero ensinar aquilo que hoje eu sei Porque se tu também soubeis o que eu hoje eu sei Também não vais querer tirar o lugar de ninguém Se tu quiser ser visto como um grande também Não precisas tamar e pensar no meu rei B�яни um tipo de glegal Bofs Bofs Obrigado.